Então hoje é a festa da galinha Só que antes, cartas, putz, sem cartas ainda, que pena Como eu não tenho uma galinha, então a gente só vai assistir Vamos regar aqui né, ajudar o... o amiguinho ali Porque... tá certo que eu contratei ele, mas não é justa né, deixei todo o trabalho pra ele sozinho Caramba, ai ontem deu uma limpadinha por aqui, só que pra esse ladrão né Vambora Hoje será outro dia que eu não vou ganhar nada, então dois mil Então vamos Não, já deixa eu pegar umas coisas aqui, já deixa aguardado Já começa só as 10 Esse Ainda não achei o que faz esse barulho Se alguém souber ai Aproveitar Pessoa Deixa eu... putz, não peguei a erva azul Apagamento pro pequenininho lá Eu vou ter que correr pra praça Antes que o tempo passe, a gente não consegue pegar o evento Vamos Cadê? Cadê? Cadê aquele gnomo? Ah, ele tá aqui De nada, carinha Olha... tem aqui Sem cartas ainda Que coisa Vamos 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 por aqui que é mais rápido né E estamos no evento Vamos Vamos ver quem tá aqui O prefeito Seibara Seibara O Doug Esqueci o seu nome cara Desculpa ai Duke Esqueci o nome desse venho também Normal Aquele chatinho Que é o irmão da Popuri É a Popuri Putz, a Popuri é só a única menina aqui? Então vamos lá Prefeito Vamos começar com você Volte de assistir daqui Por quê? Tá Se não quer falar, tudo bem Doug Vem pra essa festa todo ano Tá, repetiu Ver as galinhas competindo Minha enche de vigor Que? Barley Adoro a festa da galinha Doug Olá Paul São as eliminatórias agora E você? Vai competir esse ano? Não Eu acho divertido É legal Vamos ver você Podemos começar a festa? Pode Então vamos lá A festa acabou Entregaremos as galinhas depois Podem sozinhos para suas casas Começando desse ano foi incrível né? Não sei, não vi O que aconteceu com aquela galinha? Que galinha cara? Foi divertido Talvez você esteve a competir É preciso de uma galinha antes Eu já sabia quem seria o vencedor Ah vá Cansei só de olhar E você? As outras foram boas Foi divertido Adorei essa galinha Vambora Muito bom mas não vamos trabalhar Não Não vamos trabalhar não né? Amanhã será um dia quente Será um dia quente Já está quase as colheita aqui né? Aqui como eu disse Dei uma limpada Mas está nascendo de novo Rebre essas rochas aqui Mas é isso ai A gente tenta no próximo né? Então até lá Vamos lá Tchau